Galera, antes de começar o vídeo, eu queria indicar pra vocês um aplicativo Isso mesmo, é o SnapTube, rapaziada Muito top, dá pra você baixar qualquer vídeo do YouTube E não é só isso, cara Você consegue baixar vídeos do Facebook, vídeos do Instagram Cara, dá pra você fazer de tudo com esse aplicativo Você consegue baixar e assistir ou ter o vídeo sem gastar nada Pra poder passar, de repente, pelo WhatsApp pra alguém Ou pra poder guardar, pra poder ver um clipe de uma música Dá pra até transformar um clipe em MP3, rapaziada Várias possibilidades, indico pra vocês Tá aqui embaixo na descrição o link do SnapTube Baixe agora porque tá valendo a pena demais, irmão Clica, clica, clica aqui embaixo na descrição SnapTube muito top, moleque E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou trazer aí um vídeo muito legal Você já parou pra pensar qual a sua chance de ganhar uma carta lendária Num baú do clã? Isso mesmo Hoje eu vou trazer pra vocês aí, rapaziada Um site que trouxe isso pra gente É isso daí Estimativas aí de quanto é a chance de ganhar uma carta lendária Neste baú, rapaziada Estou falando do site Clash Royale Arena.com, rapaziada Esse site que vocês vão ver agora Ponto Este é o site E eu já vou direto pra parte Sem enrolação Pra parte onde a gente fala Sobre as chances De ganhar uma carta lendária, rapaziada Bom, é o seguinte Aqui eles dizem que eles estão assumindo Como premissa que o mago elétrico já está no jogo Contemplando todas as cartas Que estão disponíveis Inclusive o mago elétrico Qual a chance de ganhar uma carta lendária No baú do clã Bom Eles trazem aqui uma tabela Muito legal, rapaziada E com toda uma estratégia Uma forma de montar Com base nos cartões E vamos lá Você tem aqui Por exemplo Que está na Arena 10 Arena lendária, rapaziada Os níveis de baú do clã Ou seja Do 1 ao 10 ali, rapaziada Vamos dizer aí que você teve Um baú nível 10 no seu clã E você está na Arena 10 O que acontece Você vai ganhar 525 cartas, rapaziada A chance de você ganhar uma carta lendária É de Pasmem 14.58% Rapaziada Vamos lá Na Arena lendária Você está abrindo um baú Nível 3 A sua chance aí Dentre as 105 cartas Que você vai ganhar É de 2.92% Por isso é muito importante Você conseguir aí Chegar a um baú do clã Nível 10 Porque olha quanto aumenta A sua chance São quase 15% De chance De ganhar uma carta lendária Ou seja É plausível, cara É possível ganhar Uma carta lendária Agora vamos ver aí Ele tem aqui a possibilidade Eu vou deixar o site Aqui na descrição também, rapaziada Para vocês poderem acompanhar também Vamos para a Arena 9 Aqui, rapaziada Bom, agora eu estou na Arena 9 Ganhei um baú do clã Nível 10 A minha chance também é 14.58% Mas Vamos pensar aí Que você está na Arena 6 Isso mesmo Na Arena 6 Com um baú do clã Nível 10 Você tem 12.25% De chance De ganhar Uma carta lendária E vamos para a Arena 4 Finalmente ali Um baú do clã Nível 10 Você tem 4.38% De chance De ganhar Uma carta lendária No Clash Royale Abrindo o seu baú do clã Então como vocês viram aí, cara Olha o percentual De chance De um cara na Arena 4 De abrir Um baú nível 1 E ganhar uma carta lendária 0.25 Cara, é muito pouco Ó, na Arena 10 Para você não falar Mas aí está na Arena 4 Na Arena 10 Um baú do clã Nível 1 O cara tem 0.83% De chance De ganhar Uma carta lendária Então Batalhem pelo nível 10 Cara Só falo isso Para vocês Rapaziada Bom, esse site É muito legal Ele está falando aqui Tudo sobre O baú do clã Ele fala que O que vem É a quantidade de cartas Que vem Em cada baú Dependendo do seu nível Nível 10 Ele vem 525 cartas E aí ele mostra ali O total de coroas Que você precisa Para poder completar Do 1 ao 10 E conseguir um baú Nível 10 Você vai precisar De 3.250 cartas Cara 3.250 Coroas derrubadas Cara Isso mesmo Isso daí Dividido no seu clã Né rapaziada Então Você vai poder aí Balancear aí Essas 3.250 Coroas E de repente Estimular uma meta Para os seus Jogadores Né rapaziada Bom Outra coisa legal Que eles colocaram aqui Também São aquelas regras Que a Supercell Colocou A respeito do cara Que não contribui Nesse desafio De conseguir aí Chegar ao baú Do clã Nível 10 Bom Veja aqui Um cara que não contribuiu Ou seja Deu 0 0 Eu disse 0 De coroas Não vai conseguir Ganhar nenhum baú Mesmo que o clã Consiga um baú Nível 10 Ele não vai ganhar Baú nenhum Mas olha que injustiça Se o cara Contribuir com Uma Eu disse Apenas uma Coroa Ele vai ganhar A mesma premiação Do cara Que contribuiu Com 400 Coroas Essa é a ideia Rapaziada Então Tem que ficar ligado Estipule metas Controle o seu clã Pra você não Não ficar aí Perdido com os seus membros Beleza? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Como eu disse pra vocês aí Eu vou deixar aqui na descrição O site Que eu tô mostrando pra vocês aqui E Se você precisar De alguma coisa A respeito aí Desse baú do clã Alguma novidade Alguma questão Coloque nos comentários Que eu vou assistir aí E se possível Eu trago a resposta pra vocês Beleza? Então é isso rapaziada Essas foram As chances De ganhar O Tão sonhado Mago elétrico Spark Lava round A carta dos seus sonhos Rapaziada Então Fica ligado Batalhe pelo nível 10 E você não vai se arrepender Então é isso rapaziada Estes são os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Clica neles pra dar uma olhada agora Já deixa o seu like Já mete o seu comentário lá Pra aparecer no momento salve A primeira bolinha aqui em cima É o canal novo aí De React Clash Rapaziada Se você não é inscrito Se inscreve agora Que você vai achar o bico Rapaziada Tamo junto Um abraço Või 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 Või